É isso aí pessoal, legal né? Vou cantar uma música aqui com o Durico Alex, Tony Matias Uma música que me lembra muito o meu tempo de guri, né? Cantava junto com o meu irmão O Amor e a Rosa, vamos lá Durico Alex Simbora Tony Matias Aquela rosa que tu me deste Com carinho eu plantei Em poucos dias ela brotou Pensando em ti eu chorei O meu amor pela roseia É igualzinho ao ter É verdade Toda tardinha é o meu regalo Lindo os botões florescer A primavera foi se acabando E a roseira secou E tu também me esqueceu Com outro homem casou Triste e chorando Vejo a roseira Só teus espinhos brincou Mal lá no espinho Quem é o meu peito gravou A primavera foi se acabando A primavera foi se acabando Com outro homem casou Com outro homem casou Com outro homem casou Triste e chorando Vejo a primavera foi se acabando Vejo a roseira Vejo a roseira Só teus espinhos brincou Mal lá no espinho Mal lá no espinho